A CIDADE NO BRASIL 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 Com essa licença Eu só queria ser o sol Mas o sol não posso ser Porque o sol esquentou todo mundo E eu só queria esquentar você Moço, moço Me chama de Ambev Que eu dobro a produção Dos beijos que eu quero dar na sua boca Tudo bem, eu quero passar uma cantada Numa moça que tá aqui atrás de você agora Tá bom, manda brasa É uma cantada Gata Você não é vagalume Mas sua bunda iluminou a minha vida E o que que era pra acontecer depois disso? Ah, eu quero dar um beijo na boca dela agora E vai acontecer? Vai caramba! Caralho! É assim que funciona É assim que funciona Tchau É a tinta azul pra todo lado Não, boy Não acredito não Por quê, moço? Não, não acredito não Acabei de encontrar o amor da minha vida Vem aqui E é só botada Concentrada Na jareca da boada Não se enrola nem o selinho Um selinho só Passa a sua cantada Mina Mina Eu já conquistei as 18 insígnias do Pokémon Mas a única que eu quero agora É a do seu coração Você gostou da cantada? É, foi boa Você acha que ele merece um selinho? Ele merece um abraço Eu vou dar um selinho Eu vou dar um selinho Valeiro Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem O que aconteceu aí? É, foi boa Alguém conseguiu filmar aí? Não Pode dar só mais um selinho nele Só pra filmar? O erro foi de vocês Não foi meu É, foi boa O pessoal é fogo, viu? Moço, moço Me ajuda aqui, ó Eu machuquei Nossa, moço Calma Isso é só um machucadinho Tudo na vida passa Se quiser, passa lá em casa Dia noite Luca Isso aí Essa daqui, ó O que você achou dela? Bonita, né? Beijaria? Beijaria Então passa uma cantada pra ela Se ela gostar, ela te beija Eu te dou 10 segundos Pra você descobrir que o meu beijo É o beijo da sua vida A cana vira açúcar, o leite vira queijo Mas o que eu queria mesmo É ir aí te dar um beijo Ai, 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 ai Ô moço, é porque quando eu te vi eu caí de amor Se você Nossa, vem cá Não, não, pegadinha Pela, olha, ei, ai, ai Ai, 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 tal Fala, mor.. Sim Legenda Adriana Zanotto